Momento Bancário Boa noite. O programa de hoje está em ritmo de samba. O Momento Bancário esteve na quadra da Tom Maior e vai trazer agora pra você um pouco da alegria que precede o Carnaval 2010. Vermelho e amarelo são as cores que contagiam quem passa pela quadra da Tom Maior. A animação já tomou conta do lugar há dias e os componentes da escola não param de trabalhar. Assim vai ser até o dia 3 de fevereiro, sábado de Carnaval, quando a Tom Maior será a segunda a entrar no sambódromo do Anhembin. A bateria ensaia 4 horas por dia, 4 dias na semana, sob o comando do mestre Carlão. Se depender de todo esse trabalho e dedicação, o que veremos será um belo show na Avenida. A escola desfila este ano para falar de Brasília. Em homenagem aos 50 anos de aniversário da capital federal, o samba-enredo Brasília do Sonho à Realidade traz um pouquinho dessa história. E a Tom Maior achou que é no momento de fazer esse enredo que tem tudo a ver com São Paulo, São Paulo que é a locomotiva do país e Brasília, a capital, coração do país. Então a gente uniu o útil ao agradável. Vamos contar desde o início da cidade até os dias de hoje. Vamos contar um pouquinho, numa visão futurista também, do que pode ocorrer. E é isso, estou maior preparado para o Carnaval 2010, falta pouquinho, menos de 30 dias. Vamos ver o que vai dar. Este ano, as duas primeiras alas da escola estão reservadas para os bancários. Por intermédio da parceria feita com o sindicato há 4 anos, os associados podem adquirir suas fantasias a um preço mais em conta. No ano passado, mais de 500 bancários se divertiram na quadra da escola de samba durante todos os ensaios. E 120 deles foram para a Avenida cair na folia. Este ano, quem quiser comprar sua fantasia tem que correr. O preço é de 200 reais e pode ser parcelado em até 3 vezes. Este ano, nós esperamos 270 bancários. É importante que os trabalhadores apareçam, venham, conheçam a Tom Maior. A Tom Maior, ela é voltada ao trabalhador. E principalmente, a gente consegue fazer bancários e Tom Maior uma grande família. É um projeto social muito gostoso para nós, os sindicatos bancários. Para a escola é gratificante, porque une os trabalhadores junto com uma área de lazer muito explorada na cidade de São Paulo. Aqui, na quadra da Tom Maior, é impossível não sentir a energia e a animação dessas pessoas que se prepararam durante todo o ano para entrar na Avenida numa festa que falta um mês para acontecer. É perceptível a euforia nos olhos de todos que se preparam para a festa. Seja nos rodopios das baianas, no samba da madrinha da bateria ou na energia dos convidados, que vão à quadra, só para sentir essa empolgação e curtir o clima. Muitos já estão com o samba na ponta da língua e a coreografia ensaiada. O mestre Carlão, que está há 20 anos na Tom Maior, sendo 10 à frente da bateria, ensina o que é preciso para fazer um show bonito na Avenida. Carlão, boa noite. Queria que você contasse um pouquinho para a gente o que o público pode esperar da bateria da Tom Maior na Avenida? Em primeiro lugar, muito empenho para dar sustentação para a escola, passar tudo certinho. Muito swing, muitos arranjos, muitas paradinhas. E tem a surpresa aí. Como todo ano, nós fazemos uma coreografia. Eu acho que o público vai gostar. A Tom Maior garante que este será o melhor carnaval da escola e que as surpresas que a escola levará para a Avenida vão sacudir a arquibancada. O carnavaleu escoberto Zanieschi preparou momentos que até arrepia só de falar que vai começar desde a comissão de frente, vai vir no abri-alas, bateria, em alguns carros vai ter grandes surpresas que em São Paulo nunca teve isso. A gente vai ter carros se transformando, componentes se transformando, quer dizer, vai ser uma coisa muito bacana, gostosa de assistir, empolgante, dinâmico. É um auxílio dinâmico, bonito e perfeito. Tom Maior está muito bem preparada, muitos ensaios, apesar da dificuldade de espaço, mudança, o nosso público está com muita garra e eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande trabalho, muita criatividade para esse carnaval de 2010. Os ensaios acontecem todas as terças, quintas e sábados, a partir das 8h30 da noite. A quadra da Tom Maior fica na rua Sérgio Tomaz, 622, na Barra Funda. A entrada custa 15 reais, mas os bancários com camiseta da ala não pagam nada. Aproveite você também para cair na folia. Boa noite! É dom maior no coração do meu país, sou Brasília muito mais feliz. Eu vi brilhar, eu vi brilhar, um lindo sonho, se transformar das mãos. Os artistas eu ganhei, a imagem da modernidade, um adorável eu sou, Como o futuro de prosperidade, vieram para trabalhar, cantando-os a miscigenar meu solo. Cerrado, me fez pulsar, a vida com ares de mudança...